Três pessoas foram presas suspeitas de tráfico na região leste de BH. Com elas, a polícia prendeu drogas que teriam vindo do Paraguai. Parte do material estava escondido no assoalho do quarto de uma pensão, onde um dos suspeitos estava hospedado. Vamos lá ver. Uma denúncia de movimentação estranha e de forte odor de maconha mobilizou os policiais. O suspeito, de 27 anos, foi abordado quando saía da pensão, no bairro Colégio Batista, na região leste de Belo Horizonte. No carro dele, a PM encontrou drogas. E no quarto em que ele estava hospedado, os militares descobriram mais entorpecentes, escondidos embaixo do assoalho. O material foi recolhido pelos policiais. Ao todo, foram apreendidas seis barras prensadas de maconha, porções da mesma droga, porções de skank e balanças. Após a prisão do suspeito, a polícia foi até um endereço encontrado em um documento que estava no carro dele. E lá, encontrou um casal, um homem de 31 anos e uma jovem de 20. Os dois também estavam com porções de maconha e foram presos por envolvimento com o tráfico. Segundo a PM, os dois homens presos já têm uma extensa ficha criminal, com passagens até por roubo a banco. Os suspeitos não informaram se a droga era vendida a varejo ou iria abastecer bocas de fumo. Eles apenas disseram à polícia que a maconha veio do Paraguai e seria distribuída em Belo Horizonte e na Grande BH. Ainda de acordo com a PM, os responsáveis pela pensão não sabiam que o hóspede escondia drogas no imóvel. Obrigado. Obrigado.